Tu não irás parar Mesmo quando não vejo trabalhos Mesmo quando não sinto trabalhos Tu não irás, tu não irás parar Tu não irás, tu não irás parar Amigo, milagres tu fazes verdadeiro Lousas nas trevas, meu Deus Sim, é quem tu és Caminho, milagres tu fazes verdadeiro Lousas nas trevas, meu Deus Sim, é quem tu és 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 Sim, é quem tu és